O que é a radiestesia? Olá, hoje nós falaremos de alguns mitos comuns relacionados à radiestesia. Como em todas as áreas, a radiestesia tem a sua própria cota de mitos, muitos dos quais foram criados nas décadas passadas, na maioria das vezes devido realmente à falta de informações sobre o tema em nosso país. Então, nós esperamos que você goste de mais esse vídeo e agradecemos também as pessoas que têm entrado em contato e que elogiaram o vídeo anterior e já nos colocamos realmente à disposição para quem quiser mais informações. Bom, sobre o primeiro mito, eu não sei dizer exatamente de onde ele surgiu, mas ele diz basicamente o seguinte, que quando eu opero, eu devo manter o pêndulo com a correntinha na palma da minha mão, dessa forma. E não pode essa correntinha escapar, porque se essa correntinha escapar, quando o pêndulo estiver girando para um lado, a correntinha estará girando para outro e gera uma energia negativa muito, muito ruim. Bom, eu não sei exatamente de onde que surgiu essa história. Eu sei que ela é comum realmente aqui no Brasil. Fora do Brasil, eu nunca vi nada referente a isso. E, sinceramente, eu acho que precisa de uma certa imaginação para a gente acreditar que uma simples correntinha girando vai gerar uma energia negativa. Outro problema com essa ideia é que, ao contrário do que muita gente imagina, a maioria dos pêndulos, como esse modelo, por exemplo, que é um ótimo modelo para estudo, eles não são emissores. O pêndulo não emite energia. Quem capta a energia sou eu. O pêndulo não emite, o pêndulo não capta. Quem capta sou eu. O pêndulo está ali para indicar. Contudo, existem realmente alguns modelos, como esse daqui, por exemplo, que, pela forma e proporções, podem ser utilizados como emissores. Mas são modelos realmente raros. Então, você pode ficar tranquilo aí na sua casa. Pode utilizar o pêndulo normalmente, dessa forma, como eu utilizo há mais de 20 anos, que não vai ser gerado nenhuma energia negativa. Esse realmente é um dos mais comuns, que o gráfico só funciona quando é feito em cobre. Bom, infelizmente, alguém deveria ter avisado isso para estudiosos antigos, como Jean Lafouin, Chalmery, Belisal e outros que começaram os estudos de ondas de forma. Porque eles sempre utilizaram gráficos como esses, que não tem qualquer componente de cobre. Utilizavam gráficos em papel, em madeira. A explicação do pessoal para a questão do gráfico de cobre, ela é realmente até interessante. Que o cobre, ele é condutor. Então, algumas pessoas acreditam que, por esse motivo, o gráfico de cobre funciona melhor, ou só ele funciona. Mas, na prática, isso não tem qualquer relação. Porque o cobre, ele é condutor, na verdade, de eletricidade. E as ondas de forma não têm características elétricas. Elas não têm a característica magnética. Então, realmente, não tem necessidade nenhuma do gráfico se ele cobre. Em todos esses anos, eu sempre utilizei gráficos mesmo, que são feitos em plástico, fundo branco e o gráfico em preto. E sempre obtive ótimos resultados. Então, você que está na sua casa e utiliza os gráficos, não precisa se preocupar em adquirir gráficos de cobre, ou gráficos de fenolite, coisa do gênero. Podem ficar tranquilos. Quantas pessoas verão esse vídeo durante essa semana? Minha amiga Ana, que está me devendo um café aí já faz bastante tempo, ela vai me pagar esse café? Pois é. Muita gente acaba confundindo a radiestesia com técnicas oraculares. E imaginam que nós podemos utilizar o pêndulo para prever o futuro. Isso é um mito realmente muito difundido em nosso meio. Então, a primeira coisa que é necessário entender é que a radiestesia é totalmente diferente da adivinhação. Quando eu vou na casa de alguém e percebo um veio d'água no local, eu não estou adivinhando que o veio existe. Eu estou percebendo, eu estou captando ele. Quando eu estou utilizando a técnica de radiônica, o aparelho não adivinha que a pessoa tem um desequilíbrio no chakra básico. Ele capta esse desequilíbrio, ele faz uma leitura. E esse mito, infelizmente, é muito difundido até mesmo em cursos. É muito comum o pessoal ensinar os alunos a perguntarem para o pêndulo se eles vão receber, se a situação vai melhorar. Qual a porcentagem de probabilidade das vendas melhorarem na próxima semana? Gente, pêndulo não é para isso. A gente deve utilizar a radiestesia dentro do seu campo de atuação. O pêndulo não existe para responder o futuro. Sobre isso tem até um caso interessante que ocorreu nesses tempos, quando um internauta, num grupo, acabou colocando essa questão de que ele estava chateado porque ele tinha procurado os números da megacena através do pêndulo e não tinha acertado nenhum número. E aí eu peguei e coloquei lá para ele que realmente o pêndulo não entra dentro desse campo. O pêndulo capta energias. E ele me deu uma resposta muito interessante, que ele disse o seguinte, mas os números que vão dar na megacena, eles são energias em formação. E aí eu disse o seguinte, eu falei, bom, se é assim, o radiestesista não precisa, por exemplo, de uma agenda telefônica. Basta você pegar o nome de alguém e você pendular, então, qual o número do telefone da pessoa. Porque se o número da megacena é uma energia em formação, o número do telefone que já existe há não sei quantos anos, então seria a energia concreta já. Então, principalmente para quem está começando, não perca tempo com essa coisa de previsões. É uma maneira muito fácil, muito segura, de se desiludir com a radiestesia. Já esse último mito que nós analisaremos hoje, pode ser definido como uma crença muito comum, principalmente em estudantes novatos, de que o pêndulo pode dar qualquer resposta sobre qualquer assunto. De fato, tem muita gente que acredita que apenas a leitura de um livro, ou fazer um curso básico, entender os movimentos do pêndulo, é suficiente para a pessoa fazer qualquer tipo de análise, qualquer tipo de pesquisa, né? E descobrir desde a cura para a dor de cotovelo, até a composição atômica das coisas. Infelizmente, isso não é verdade. Seria até muito legal se fosse. Mas, na prática, isso não existe, né? Jean Lafla, um grande radiestesista francês, ele já falava uma coisa muito interessante. Ele dizia que a radiestesia pode ser realizada com muita segurança, em áreas específicas, nas quais o radiestesista tenha conhecimento técnico. A radiestesia, como também diria um grande amigo meu, Marcos Almeida, ela não supra o conhecimento, ela auxilia o conhecimento. A radiestesia não mostra aquilo que nós não sabemos que existe. Muita gente entra em contato comigo e pergunta, por exemplo, o que eu preciso para receitar florais de Bá através da radiestesia? Bom, basicamente você precisa ter um conhecimento técnico de radiestesia e precisa ter um conhecimento técnico de florais de Bá. É o mínimo necessário para se atuar com segurança. Bom, esse vídeo está terminando por aqui. Esperamos mais uma vez que vocês gostem. Convidamos a todos para retornarem sempre. Nós teremos sempre vídeos novos aqui no radiestesia.net. E para os que querem se aprofundar, nós sugerimos realmente a realização de um bom curso. Os bons cursos trabalham muito esses mitos e prestam informações que muitas vezes não existem em livros. Aqui no site tem um curso excelente à distância e existem também outras possibilidades no mercado. Bom treino a todos e uma ótima semana.